Olá pessoal, esse é mais uma sessão de respostas de perguntas que o pessoal manda aqui pra gente. Uma das perguntas é sobre o hemograma completo. Doutor, como é que é esse tal de hemograma completo? O hemograma completo, gente, na verdade, o que as pessoas chegam e pedem no laboratório, elas querem um check-up. Então, o check-up ele vai ver o hemograma, o colesterol, o triglicérides, a tireoide, né? Então, são exames que o médico pede pra fazer, saber de tudo. O hemograma completo, ele, na verdade, ele só vê as células vermelhas e brancas e plaquetas, tá? Então, na verdade, esse nome tá meio errado, mas o médico entende o que você quer, na verdade, tá bom? Então, o hemograma, ele, todo hemograma, ele já é completo, né? Ele vê os leucócitos, as plaquetas e a hemoglobina e o tamanho da hemácia, né? Então, o hemograma, ele é pra isso, pra saber se tem infecção ou se tem anemia, tá? Os exames que vêm, colesterol, triglicérides, ácido úrico, tá? Aí já é um check-up, tá bem? Ficou dúvida? Gostou desse vídeo? Compartilha esse vídeo! Ficou dúvida!